O homem com seu estudo do mundo chama a atenção Coloca nos seus projetos todo tipo de invenção Mas nenhum supere os feitos do autor da criação O homem tem condição e possui virtudes imensas Atualmente é destaque nos veículos de imprensa Mas se comparando a Deus são grandes as diferenças O homem divide as crenças de muitos religiosos Os que são ignorantes pensam que são poderosos Mas só Deus tira a maldade dos corações dos maldosos Muitos que são invejosos só pra eles querem amor Viajam de avião daqui pra o exterior E fazem favor fazendo no retorno do favor O que quer ser um doutor, há muito interesse nele Até chegar o diploma, os seus pais ajudam ele Estuda pra salvar a vida, mas Deus é quem salva dele Só quer o melhor pra ele fama e os bens materiais Achando que tem poder e esquece de os pais dos pais Mas no julgamento dele todos nós somos iguais O homem sabe o demais que há nos pensamentos meus Envolve o céu e a terra na prática dos atos seus E eu penso que até Deus pensa que o homem pensa que é Deus Crente, católicos e ateus nas conquistas vão além Podem ter fazenda e gado, carro, casa e armazém Quer ter o poder de Deus? Eles querem, mas não vêm O homem faz pra seu bem um prédio alto e profundo Mas se for contra a vontade do homem que fez o mundo O que ele fez em dez anos pode acabar num segundo Pensando bem nesse mundo, todas as invenções do homem Se tornam como produtos que as pessoas consomem É certo por pouco tempo e depois do tempo esses homens Ser mais do que Deus o homem não adianta querer Até o cão inventou, mas quem quis se arrepender Quando viu que não podia, desistiu do seu poder Na ganância por poder correm perigos e sustos Tem informações expressas, dados de gastos e custos Mas o céu pertence a Deus e a terra pertence aos justos Deus é o justo dos justos, traz nossa felicidade A vida é o justo dos justos, traz nossa felicidade A vida é uma passagem, o homem é celebridade Mas Deus é dono de tudo e uma eterna divindade Por favor, filho querido, me escuta e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade e tornar sem aumentar bem Tem duas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como pude e já cumpri com meu dever Você agora é descida e o futuro lhe convida Lhe gerei, Deus deu a vida e é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeite seus semelhantes, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ou sou velho e o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suor que seu rosto derramar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha mulher sincera pra ser sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem eu quis e sua mãe com quem eu queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maioridade eu quero estar sempre contigo E ensinando os bons caminhos, me livrando do perigo Estando perto ou distante, não esqueço só o instante Porque da agora em diante, além de paz sou amigo Corra mundo, faça amigos, conheça o que eu conheci Aprenda o que eu ensinei e consiga o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai tá aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando falta quem lhe ajude, seu velho pai tá aqui No sertão tudo é bonito, quando o inverno aparece A rama sobe na planta, na grota a enchente desce E o canto mesmo, as graças que a natureza oferece A água de cima desce, depois que estrunda o cruão E aquela babuja em verde que fica em cima do chão Só parece com o lençol que Deus estendeu com a mão Fica rente o carcibão e a água movimentando Igual um tacho de mel Enquanto ele está apurando, só basta dar um sereno Que já começa a sangrar O camponês trabalhando falou pra sua rainha A mata está igualmente uma mulher bem novinha Que colocou maquiagem nas cicatrizes que tem Vê se a piaba novinha descer na água que rola O camaleão, o galho de um pé de castanhola E as borboletas em cima da casca da graviola Onde o boi pisa se atola que a poeira vira lama O clima fica mais frio, engrossa a ponta de rama E a terra perde a água que o nevoeiro derrama Há água em poça na grama e o sapo pula no poço O sertanejo acorda cedo pra na roça dar um goço Só sai depois do café e só vem na hora de almoço Nossa mata um fino e grosso planta feijão e batata Dá a impressão que está ouvindo uma serenata Com a zoada da piqueira tocando um baião na lata Cresce a rama da batata com o milho crescedor E fica abaixo do pendão, comprida e mudando a cor Parecendo uma gravata no pescoço de um pachor O herói agricultor usa vara, estraga e grampo Cerca o cercato que tem, sentindo o cheiro do campo Volta pra casa de noite no tarol do pirão Uma cobra corre campo, sai do teto da tabera Depressa igual um metrô, depois que o sinal opera Da estação Barra Funda com destino a Itaquela Deus o inverno libera, o roceiro se renova Na cova bota a semente, a semente racha a cova O rio fica de nardo e a cura e matando o sol Acha seu filho indefeso, sabe se está mal ou bem E dá a impressão que tem um sinal de alerta aceso Se o filho dela for preso por perder a compostura Ela grita em toda altura, o meu filho é inocente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura A mãe supera os cansaços enfrentando os empercilhos E se tem um pão pra dois filhos, parte o pão em dois pedaços Do filho ela segue os passos, que a sua intenção é pura Seu amor é sem mistura e seu abraço é diferente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura Mamãe ao mundo me trouxe, trabalha muito e não cansa Sei que não sou mais criança, mas trata como se eu fosse Seu beijo é muito mais doce do que mel de rapadura Quer ter notícia e procura por mim quando estou ausente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura Mãe é diferenciada até quando vai amar E quando um filho vai beijar, a mãe fica emocionada O beijo de namorada dá sensação de loucura O de mãe acalma e cura as dores que um filho sente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura A mãe luta o tempo inteiro, seu valor não diminui É que a mãe da gente possui amor puro verdadeiro Se gana pouco dinheiro, mas gasta grana que apura Com feijão, arroz mistura pra que o filho se alimente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura A mãe da gente é um ser que a gente tem que cuidar Que sem uma mãe não dá, é ruim pro filho viver Doutor Batita por ter essa simples criatura Bate no seu peito e jura que vive a vida contente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura Nas caminhadas da fé mantém a cabeça erguida Toda mãe é parecida com a virgem de Nazaré Seu coração cofre é de angústia e amargura Só não gosta de torcura, nem age burra de mente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura A mãe não tem falsidade no peito, não guarda ira Tem beijo que é de mentira, o de mãe é de verdade Não importa se a idade dela está verde ou madura Importante é a doçura que tem no seu beijo quente O beijo da mãe da gente só tem sabor de ternura Trancado entre quatro paredes desse apartamento Às vezes pergunto a mim mesmo como está você Aonde com quem, com de que jeito, se bem ou se mal Se modernizou, se está natural Se se achou na vida ou se se perder Eu não descobri o motivo por que foi embora Mas daria tudo pra saber agora Se ainda me ama ou se já me esqueceu Seu beijo virou tatuagem, não sei retirar A sua imagem dos meus sonhos não vai se apagar Seu beijo virou tatuagem, não sei retirar A sua imagem dos meus sonhos não vai se apagar O pranto que escorre em meu rosto me fere por dentro A música que ouço sozinho me lembra nós dois A chuva que molha lá fora, alaca a cidade Conversa comigo, fala de saudade Seu cheiro em meu corpo, lembranças me traz Delírio na dor da tristeza, suspiro na líncia Lá fraco nas ondas do mar da distância Que separa a gente cada dia mais Seu beijo virou tatuagem, não sei retirar A sua imagem dos meus sonhos não vai se apagar Seu beijo virou tatuagem, não sei retirar A sua imagem dos meus sonhos não vai se apagar